Desculpe aí pessoal, sem querer esbarrei no botão de stop aqui. Segunda parte. Vamos dar uma reviravolta aqui. E passar... Tem sujeira aqui, né? Não quero que essa sujeira passe para lá. Ficou turvo. Espera, isso aqui não vai mais acontecer. Esses pedaços de folha aqui. Não vai mais passar para cá. Vamos tudo parar aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Mas para o que aconteceu não dar certo. Matar os meus peixes aí. E depois do seu trabalho de tirar essas pedras de novo. Vai dar um puta no trabalho. Mas acho que vai dar sim. Olha, estou com gordura na água. Não sei se dá para ver. Essa gordura embaçada. Eu não sei o que fazer para tirar ela da água. Olha que merda. Bom, só vou deixar reciclando um pouco aqui. E já volto com o vídeo. Bom, voltamos aqui. Eu acho que já está bom, né? Vamos desligar a bomba aqui. Vamos desligar a bomba aqui. Eu suguei aqui com a bomba, as folhas. Que é isso? Ah, tem que colocar uma folhinha aqui. Mas é isso que eu quero que também aconteça. Eu não quero que essas folhas passem mais para o lado de lá. Beleza. Vamos desligar a bomba oficial. Obrigada. Vamos desligar. A água sai aqui em cima. É de bota, meu. Vamos ter muito samba aqui. Sendo as bolhas. Olha a sujeira. Aí, beleza. Aí, beleza. Preciso dar um tapa nesse encanamento aí. Está cheio de gordura. Vai pegar para baixando. Ah, eu lembro que eu falei para vocês que forma uma cascata aqui. Então, os peixes caem aqui e, às vezes, eles pulam para cá. E aí, só tinha só lã de vidro aqui. Eles se enroscavam no meio de lã de vidro e ficavam e morriam. Ficavam presos aí. Ali, o ralinho. Eles passam por ali. Essas micro sujeiras aí. Agora, eu espero que essas macro, né? Essas... Esses pedaços que ficam visíveis. Espero que agora eles caiam aí e não voltem mais. Já voltou a funcionar o Samp. Água circulando. Provavelmente, acho que vai dar uma turvada, porque... Eu levei essas pedras aqui, mas... Eu acho que ele deve ficar um pouquinho de sujeira ainda, né? Ah, caiu um pouquinho aqui. Vamos fazer uma... Bom, agora deixa eu ligado aí, né? Nessa mão está fazendo mau barulhinho. Tá vendo, ó... Olha aqui na... Se vocês puderem ver aqui na... Na cerâmica, tá vendo? Essas sujeiras... É isso que eu não quero que passe pro outro lado. Quero que essas sujeiras grossas fiquem presas aqui nas pedras. Bom... Deixar ligado aí, deixar circulando. Essa minha bomba é de 2.000 litros hora. 5.000. Mas... Como ela manda pra cima, então ela tem uma... Tem uma perda, né? Perde força, então... Eu devo estar filtrando aí mais ou menos uns... Uns 2.000 litros, eu acho. O aquário é só um de 360. 360 mais 70 do Samp, né? Então eu queria aqui no máximo uma horinha, duas, deve estar... Agora deve estar ok. Aí eu vou fazer outro vídeo pra mostrar pra vocês. Até mais, abraços. Ah, e sim, tá? Eu tenho um beta, sim. Eu tenho um beta. Tá, muito bem, obrigado. Só preciso dar um tapa nesse vidro, porque esse vidro tá meio verde. Aquela turminha que fala que não pode pôr beta contra os peixes. Que beta não pode ficar em aquário... Em aquário pequeno. Não pode ter 30 centímetros. Meu, é peixe. É uma mocinha aqui também. Gente, é um peixe. Minha música já vai estar virando mal. Preciso podar isso aqui. Abraço. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.